O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 és o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Me disse com tanta firmeza Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanta firmeza Me disse assim É que eu não desisto Eu entro no meio da guerra, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Eu entro no meio da guerra, eu entro no meio da guerra, eu entro no meio da guerra, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar, nós vamos lutar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas estão destruídas E as celulas já não fecham E isso facilitou pra o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco A partir de agora Jesus eu entrego a chave da casa Pois sei que é certo, se tem suas mãos, tem sucesso Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És um mestre de obras, tô experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja tua palavra firmada em mim Eu sou o templo, sou casa e morada do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando Não arrumo as rachaduras E essas infiltrações vão corromper o meu caráter Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Firma meu alicerce em tua palavra E que a minha fé reforça meu telhado Com urgência arruma a encarnação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforça a segurança Assim o ladrão não rouba minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar Eis um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe Reforma Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Só parece que é o fim E vai morrer o desespero Toma conta do seu coração Mas eu não perdi, não Eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer o desespero Toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história eu já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle E pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de betego estava esquecido O cego batimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O caco inteiro estava esquecido O caco inteiro estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou No terceiro dia ele se levantou E mandou um filho aqui só pra dizer Que eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz enxergar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Eu não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de mim Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé E eu não vou, não vou perder A guerra que louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim Você não está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta Me de pé E eu não vou, não vou perder A guerra que louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente Dele Mais Ninguém A Deus Seja O Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Minha fé Ele é Deus Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente Dele Mais Ninguém A Deus Seja O Louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Ele é Deus Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se a doença vier Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Não Quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas Pai tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei Que tudo vai ficar bem Pois eu sei Pois eu sei É que a tua presença me faz Em meio a guerra ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Fico em paz Eu tô bem A palavra de Deus diz A palavra de Deus diz Como a corça suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti ó Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me virei perante a sua face As minhas lágrimas As minhas lágrimas têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor Me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você tá batido a minha alma E por que você se perturba dentro de mim Me espera em Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Esta canção nos fala sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma Pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele Meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Que a paz está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso Acreditar e confiar No que você me diz No que você me diz Eu sinto só Eu sinto só Eu sei que mesmo Sem entender Você está no controle Então Me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Pra eu não desistir Eu não quero Mais fugir Da Tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Deixe me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Eu estará ao meu lado Me segurando Me assegurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser Vai ser difícil Eu sei Eu sei Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por Você Mas eu sei E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você me chorar Então vem E acerta a minha alma Fazer o coração Fazer o coração ouvir Tua voz Oh 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 Vale Oh viu é e SInto não me senti essentially Ah Oh Ve Ve O Me chama pra ter tudo Só assim eu não me sinto em sol Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Estamos fazendo um grande julio Perfeitas Para fazer um grande julio Por que você me diz E moça Para fazer uma julio Até a próxima Eu só fico Por que eu preciso Para fazer um grande julio Mas eu preciso Por que eu preciso Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Você já tem Tchau, tchau. 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 A causa do Senhor Geração que não tolara a Jezabel Geração que ora como Daniel Geração que busca a Deus até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu Até tocar o céu Até tocar o céu Vou te buscar, vou te adorar Até tocar o céu 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Eu vou cantar com alegria, louvores ao meu Salvador Que me consola todo dia, me fortalece em seu amor Tenho mil motivos pra louvar e agradecer Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Eu vou buscar Tua presença, te entronizar com meu louvor Meu coração é renovado, quando contempo meu amado Tenho mil motivos pra louvar e agradecer Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Rende-lhe sempre ardente louvor Rende-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Amém